É na moral, pego todo o rote do seu quintal Quando eu passo, eu lavo a minha pau Trouxe a vizinha de calça gelical Da hora legal, é na moral Trouxe a vizinha de calça Trouxe a vizinha de calça Trouxe a vizinha de calça Transcrição e Legendas por Fábio Jr Laboratório Fantasma